Esca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket, aquele programa que sempre te ensina um novo conceito sobre ciência. Lembrando que esse canal tem o ser de qualidade do Science Blogs Brasil e também da sábia Sociedade Astronômica Brasileira. E antes de partir para o tema de hoje, tenho um recado para você que mora em Brotas e região. No dia 20 de julho, estarei na cidade trazendo a palestra A Ciência da Cultura Pop, onde eu falo de filmes como Interestelar e De Volta para o Futuro, Star Trek e assim por diante, e discuto a ciência por trás deles. Será que eles são condizentes com a ciência ou estão só inventando um monte de besteira? E, bom, se você se interessou para essa palestra, tem link aqui embaixo na descrição para você comprar o seu ingresso. E no dia seguinte, no dia 21 de julho, estarei no céu Cidade Dutra trazendo uma palestra diferente. Nessa palestra, eu irei falar sobre os benefícios que a ida até a Lua, que a missão até a Lua trouxe para a humanidade, coisas que a gente usa no dia a dia, como tênis, computadores e assim por diante, que tiveram seu aperfeiçoamento, quase não sai, durante a missão da ida até a Lua. Nessa palestra também estarão presentes, não, nesse evento, na verdade, estarão presentes também o Sr. Sakani de Space Today e também o Lito de Aviões e Músicas, trazendo suas respectivas palestras. Se você ficou interessado nessa palestra, nesse evento, tem link aqui embaixo na descrição também. Bom, recado dos dados, agora vamos para o tema de hoje, que é o sol. No nosso cotidiano, raramente a gente se espanta com alguma coisa, porque a nossa realidade traz uma repetição de coisas, de acontecimentos, que deixa a gente meio que na inércia, né? A gente não percebe as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Raramente tem alguma novidade que faz a gente parar o que estamos fazendo para lhe dar a devida atenção. Um grande exemplo disso, e bota grande nisso, é o sol, que é praticamente um reator nuclear que funciona acima de nossas cabeças, que gera energia fundindo átomos de hidrogênio, gerando outros de hélio. Mas raramente, no dia a dia, a gente para para pensar nisso, de que o sol é um reator nuclear funcionando acima de nossas cabeças. A gente só lembra dele mesmo quando ele está torrando a nossa pele. Bom, tem pessoas que batem palma para o sol quando ele se põe. Isso é um fato. Mas hoje eu convido vocês a darem uma olhada mais próxima da estrela mais perto da Terra. Vamos ver o sol pulsando. Tá? É uma coisa que não se vê todo dia, né? Mas graças aos nossos equipamentos de observação, agora isso é possível. E o equipamento usado aqui foi o Telescópio Solar Sueco de 1 metro, também conhecido pela sigla SST, localizado lá no país do Vega do Street Fighter, Espanha. Com a ajuda dele, agora vamos ver e apreciar um close nas bolhas pulsantes que se movem ao redor do sol. Esse vídeo faz parte de uma série de observações espaciais de vários comprimentos de onda publicados no ano passado, capturadas para examinar de perto características do sol e entender melhor como a sua energia não térmica se move. Neste vídeo, o sol é visto em um comprimento de onda próximo à linha K do espectro, que representa o cálcio ionizado. Essa região é chamada de região ativa 12.593 e é muito grande. Mas eu chegar aqui e falar que é muito grande, você pode pensar, ah tá, grande, mas grande como? Me dê referências. E como sou legal e gente boa, vou dar referências para vocês entenderem o real tamanho desta área. Esta imagem que vocês estão vendo tem aproximadamente 46.900 km de largura e 33.500 km de altura. Sendo estar abstrato para vocês, daria para colocar 12 terras em toda a imagem. Quando o vídeo dá um zoom, as bolhas, ou os grãos que você vê são granulos. Esses granulos são fruto das correntes de convecção, plasma que estão subindo e caindo na superfície. Quando o gás esquenta, ele sobe. Então ele esfria e cai de volta. A convecção térmica é um processo de transmissão de calor que ocorre em virtude de movimentos acedentes e descendentes de um fluido que se encontra fora de um equilíbrio térmico. Um exemplo do dia a dia é quando pegamos um bule para ferver água. Enquanto você está fazendo esse processo de fervura, a água quente sobe e, enquanto a água fria, desce. Esse processo vai se repetindo até que toda a temperatura esteja uniforme. E é esse processo que estamos vendo no Sol nesse vídeo. Já essas partes mais escuras aí são as manchas solares. Vemos elas o tempo todo. Elas são fruto de fluxo do campo magnético diminuindo a temperatura em certas áreas da superfície de nossa estrela. Essa imagem nos traz uma ciência enorme. Disso não tenha dúvidas. Mas também nos faz pensar na quantidade de coisas complexas e belas que acontecem acima de nossas cabeças. E ao menos fazemos ideia disso. A ciência nos dá a oportunidade de ver isso de perto, de olhar para o universo microscópico, onde animais que parecem ter vindo de outro planeta vivem, e também nos permite olhar estruturas gigantescas, como o Sol, e entender o seu funcionamento. Coisas que nunca poderíamos contemplar sem o auxílio de instrumentos. Um exemplo é esta imagem. Ela nos mostra o lado oculto da Lua, ou seja, o lado do qual não podemos observar daqui da Terra. Apesar de parecer que não, a Lua também possui movimento de rotação. Só que o período em que ela gira em torno de si mesma leva o mesmo tempo de movimento da translação em torno da Terra. E é por conta disso que sempre observamos a mesma face. Com o auxílio da espaçonave Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, podemos observar paisagens que estão na outra face do nosso satélite natural e que nunca teríamos oportunidade de contemplar, vendo o amanhecer e o entardecer sobre feições proeminentes da Lua. O vasto sistema de raios que circunda a cratera de Copérnico, por exemplo, é revelado sobre sombras que se retiram ao nascer do Sol e depois volta à escuridão quando a noite invade. É uma enorme gama de fenômenos e paisagens ocorrendo sem sequer nos demos conta deles. E a ciência, nesses casos, nos serve como uma janela para um jardim belo e inexplorado, com cores e formas esperando para serem descobertos. Aliás, se você mora em Valinhos e região, uma dica pra vocês que gostam de observar o céu. No dia 11, a 14 de julho, o Observatório Abraão de Moraes irá promover a Férias com as Estrelas. Irão ocorrer palestras, oficinas e observações. Aliás, vai ter observações do Sol, olha só que maravilha. Logicamente, com proteção. E ainda vai ter um mini curso de astrofotografia. O evento está imperdível e talvez até eu dê as caras por lá. E se você quer mais informações sobre esse evento, tem link aqui embaixo na descrição. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal para serem avisados ou avisadas toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Olha só que maravilha. E se você quiser apoiar esse canal, você pode comprar o meu livro, Doar com o Baraco Negro, que é uma introdução para astronomia e física. Se você gosta desses assuntos, esse livro vai vir bem a cara pra você. E você pode comprar minhas camisetas lá na Chico Rei. Aliás, essa camiseta que eu estou usando é da Chico Rei, bem bacana. Ela pode gerar alguma briga aí nas festas que você for, mas é uma camiseta bem espirituosa. Então, se você quiser comprar essa ou as camisetas da minha loja, tem link aqui embaixo na descrição. E você pode me seguir também lá nas minhas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram. Tem link aqui embaixo na descrição também. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E hasta! E até! E até! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto